Estamos de volta para falar de futebol e hoje tem presente especial para os torcedores porque vai começar o chute certo, é isso mesmo Júnior Leal, boa tarde. Hoje você está com visitantes aí, tem Rafa, tem Emerson, boa tarde para vocês. Boa tarde, boa tarde Júlia, boa tarde a todos os telespectadores aqui da TV Ponta Verde. Especial para você, torcedor do CRB, torcedor do CSA, torcedor do ASA, que acompanha a gente aqui nessa força que a gente está unindo em pró do futebol alagoano, em pró do futebol nordestino. Mas é o seguinte, a concorrência deve estar se perguntando aí, pô caramba velho, é chuva de informação, é toda hora irmão, a gente dá e sai, dá e sai. Informação que o cara fica atordoado. Hoje vai começar o chute certo, todas as quartas, quando tiver rodada, e quando tiver rodada na terça-feira do Campeonato do Nordeste, a gente vai antecipar no seu chute certo e vai fazer todas as terças. Mas, provavelmente, o chute certo vai ser todas as quartas. Vai ser um debate interativo com você, participando. A gente vai ter os cinco minutos de acréscimo, que daqui a pouco eu vou dizer para você o que vai acontecer nesses cinco minutos de acréscimo. Mas hoje a gente tem a presença mais que especial do Rafa. Rafa Peixe, nosso repórter especial, tanto no Campeonato do Nordeste, também no Campeonato Estadual. E o nosso Emerson, que está aqui todos os dias junto com a gente, parceiro Nato. É o seguinte, a gente vai soltar algumas notícias e debater com você, torcedor do CSA, primeiro, depois as notícias do torcedor do CRB. Rafa, o que você traz de novidade aí que pintou lá para as vantas do CSA? Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Emerson. Também aos amigos que acompanham a TV Ponta Verde. Bem, minha informação aqui do Mutange diz que o Lucas Carioca, o filho do Marcelinho, já está treinando a parte física e daqui a pouco ele vai passar para a parte com bola, fazer aquele treinamento com bola e ele chega justamente para o lugar do Edinho, porque o Edinho foi para o Fortaleza e ele chega para brigar naquela posição. Ele briga também com o Bruno Veiga e com o Didira, que já estão na equipe, não é isso? Não é isso, Emerson? Ele também pode entrar no lugar do Daniel Costa também, não é isso? Eu tenho a impressão, uma batalha para todo mundo, eu tenho a impressão que ele vai brigar pelo banco. Se ele tiver condições de ficar no banco, para ele já vai ser um grande negócio. Na verdade, ele deveria fazer um estágio, fazer uma projeção, segundo o pai dele, tem caminho aberto para o Oriente, então deve negociá-lo futuramente. Mas para jogar, até pela declaração que o técnico Flávio Araújo deu ontem na entrevista coletiva, que não conhece o jogador, ele tem várias desvantagens competitivas com relação aos jogadores que aqui já estão. Então para ele jogar vai ser muito difícil, ainda está na parte física. Está rodando as imagens aí do filho do Marcelinho Carioca. Para quem não conhece, foi um dos grandes, vou ter certeza que você que acompanha futebol, foi um dos grandes jogadores do cenário do futebol brasileiro, o Marcelinho Carioca. Chamado como Pé de Anjo, conhecido como Pé de Anjo, fazia muitos gols de falta, brincava com a bola. Se ele herdar 5 a 10% do futebol do pai, o CSA está feito. Mas aí a gente não pode botar apenas pelo nome do pai. Assim tem o Rivaldo, que teve o Rivaldinho, que joga uma bolinha desse tamanho. Tem também o próprio Romarinho, que é filho do Romário e que não joga nada. Então vamos esperar que dessa vez seja diferente, que possa realmente jogar um bom futebol, apresentar um bom futebol vestindo a camisa do CSA. Tem mais notícia também da equipe do CSA, não é isso, Rafa? É o Marcos Antônio, que ele sentiu a coxa no jogo contra o Santa Rita, ele saiu contundido. E quem deve entrar no lugar dele é justamente o Bruno Veiga. Então o Bruno Veiga deve entrar no lugar do Marcos Antônio e o Didira fica um pouco mais recuado. Quem pode falar, quem acompanha mais, quem sabe de tudo, do Mutange e do Nino Gara, é o nosso amigo Emerson. Então, Emerson, diz aí pra gente como é que vem o time do CSA. Não, é isso que você falou. A única alteração, inclusive, do time que começou o jogo contra o Sampaio Corrêa. Quem começou o jogo contra o Santa Rita é a saída do Marcos Antônio entrando o Bruno Veiga. Coincidência ou não, das duas vezes que ele entrou, e justamente no segundo tempo, quando o Santa Rita foi no finalzinho da primeira etapa, que o Marcos Antônio sentiu, o CSA melhorou de rendimento, melhorou de produção. Tem pressão que ele entra pra não sair mais desse time. Até vi um outro treinamento ainda na fase de preparação. Quando ele entrava, era na vaga do Didira. Quando ele entrava na vaga do Marcos Antônio, ele invertia a posição. Mas como no último jogo contra o Santa Rita, ele entrou na vaga do Marcos Antônio e não houve alteração de posição do Didira, tem pressão que se repita na mesma situação. E você precisa levar em consideração o aspecto físico, né? De repente, ele não tinha ganho a condição de titular ainda por questões físicas. Ele entrava no segundo tempo, deu resultado contra o Sampaio, deu resultado contra o Santa Rita. E hoje ele vai ter a oportunidade de começar o jogo contra o Muricy. Ô, Dini, eu vou até fugir um pouco do script. Eu te preparo aí. Eu gostaria que, se possível, coloque uma música de tensão pra mim aí. Coloque uma música de polêmica pra mim aí. Esse negócio de suspense, né? É, coloque uma música de suspense. Ele gosta do drama, ele gosta do drama. É o seguinte, pode aumentar aqui pra mim, pode aumentar. Olha o seguinte, teve uma história aí que o nosso Emerson também vai poder contar pra gente. Eu não curto muito isso. Se você for na minha rede social, até convido você, vai lá, na Berlain, Julio, segue lá, manda aquele abraço. Agora é o seguinte, rede social também pode vir de contra você. Se você não souber utilizá-la da forma correta, isso pode ser muito prejudicial pra sua carreira. E teve jogador que andou curtindo o comentário que eu não curtiria. Não acho isso normal. Tem opiniões divergentes aqui dentro da nossa bancada, no nosso bate-pronto, aqui no nosso bate-pronto. Solta aí essa imagem pra você entender melhor o que eu tô falando. Olha aí, ó. É o Instagram oficial do Daniel Costa, né? O jogador da equipe do CSA. Talvez um dos principais jogadores da equipe do CSA, né? E ele, um internauta, o Luiz Alberto Filho, colocou assim, você que joga pelada no final de semana, eu vou pra lá pra gente poder enxergar melhor. É o seguinte, você que joga pelada no final de semana, mande seu currículo para o CSA. Estão contratando um jogador amador, peladeiro pra série B do Campeonato Brasileiro. Pera aí, Daniel. E aí você foi lá e curtiu o comentário, irmão? Pelo amor de Deus, velho. Um pouquinho mais de respeito com a camisa do CSA. Essa é a opinião do Júnior Leal. Né? Porque estão dizendo que eu vim de Salvador, que eu tô fazendo polêmica. Porque daqui a pouco eu vou dizer pra vocês que ontem não me deixaram entrar no CT do CRB. Eu quero saber por quê. Foi por causa da frigideira? É isso? Porque quando eu cheguei na portaria lá, os jogadores estão falando da frigideira. É isso? Eu não sei. Mas vocês vão ter que explicar pra gente. Eu quero saber a opinião também do Emerson e do Rafa sobre essa curtida do Daniel Costa. Eu não aprovei. Pode mandar direct pra mim, pode me xingar, mas essa é a minha opinião. Eu tenho que ser claro com você, torcedor do CSA. Eu acho que deveria ter um pouco mais de respeito. O que você acha, Emerson? Você tá certo. Como a gente só vai ter a frigideira na quarta-feira, se tivesse hoje o Daniel Costa iria direto pra frigideira, ia ser queimado lá. Pronto. Tem impressão, inclusive, até que ele deve ter descurtido essa postagem. Agora, sobre todos os aspectos, ele foi infeliz. O CSA precisa, inclusive, resolver isso internamente. Sim. O jogador, apesar que ele é uma liderança, ele não pode manifestar isso publicamente. Eu também não fui de acordo com a contratação do jogador do Frido Marcelino Carioca, não. Mas o Daniel, ele tá aqui pra jogar a bola. Não dá pra estar fazendo a avaliação que a diretoria contrata ou quem deixa de contratar. Pisou na bola, literalmente. Você, Rafa? Eu tenho uma opinião bem diferente nisso. Eu acho que o Daniel Costa viu uma postagem como essa. E imagino eu que ele estava em casa, olha o Instagram dele, e vê uma postagem como essa. Ele curtiu rindo do torcedor. Eu acho que ele quis ser irônico. É interessante você viu. Ele não curtiu a postagem, ele curtiu o comentário. Eu acho que ele curtiu o comentário já rindo do torcedor. Eu acho que ele não teve maldade não. E eu acho que ele não concordou com isso não. Então, olha só, na minha opinião de Emerson, a gente acha que foi infeliz nessa curtida dele. Infeliz que foi. Mas eu acho que ele não teve maldade. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, Rafa. Você é um cara casado, muito bem casado, namora, já tem uma pessoa que só... Me casa, não. Aí você tá lá no Instagram e tal. Aí no Instagram você vai lá e dá aquela curtidinha naquela foto de biquíni da vizinha. Será que eu sou lá agora e achar que você tava brincando também, que foi algo normal isso? Aí é outra história. Aí eu tenho que concordar com você. Então, Daniel, é o seguinte. Bola fora, meu irmão. Vamos melhorar isso aí, ter um pouco mais de calma. Joga que nem um pai, ó. Joga fácil que nem um pai. Não coloca o pé onde não deve. É o seguinte. Vamos falar do Sérgio B? Torcedor do Sérgio B, a gente também tem que bater um papo com você. Tem alguma notícia, Rafa, do Sérgio B? Uma informação aqui, o pessoal do Ninho do Galo falou que o volante Feijão, que é ex-Bahia, até um conterrâneo seu, ele já está treinando, a gente tá com imagem aí do Feijão, ele já treinou ontem no CT do Ninho do Galo e ele vem justamente, creio eu, que pra função do Olívio, que tá agora três anos sem jogar, que agravou a pena dele, do antidope, e eu acho que ele vai fazer justamente essa função. Eu acho que você, como é baiano, ele já jogou no Bahia, você deve conhecer ele, que ele andou discutindo com outro jogador que tá no Sérgio B agora. Rapaz, é o seguinte, Feijão é um jogador muito voluntarioso, né, um jogador que vai se dedicar aos 90 minutos. Não espere de Feijão um tapa de qualidade, um passe de qualidade, que não vai acontecer isso do Feijão. Ele é um cara que vai jogar 90 minutos, é aquele cão de guarda. Todo time precisa. E o Feijão, eu acho, vai suprir uma necessidade que vem faltando, acho, da equipe do Sérgio B. Precisa. Tem outro jogador do Sérgio B aqui que inclusive foi contratado, tá entregado do departamento médio, que a princípio deve demorar. Eu fui pesquisar sobre a vida do jogador e você é baiano e é vitória lá. Eu sou baiano. Então você deve concordar, porque a torcida do Bahia detonou a saída, detonou assim positivamente a saída deles. É, não, tá com Deus, fique lá pro CRB, que aqui não queria ele não. Inclusive eu tive a informação, pode até negar, né, naturalmente a assessoria da empresa tá pra negar. Que esse jogador tenha sido oferecido ao CSA no início do ano. Ah, eu ia falar isso, justamente isso. O CSA não quis. É, o CSA tem uma parceria com o Bahia, o Yuri, o volante Yuri, que joga no CSA, é jogador do Bahia. E o Feijão já chegou com polêmica também, né, porque são duas polêmicas do Feijão, duas em uma. Porque o Feijão já negou jogar na equipe do CSA, ele não quis, o Bahia já tinha acertado com o CSA. Ele ganha moral contra o Sérgio B. E ele não quis, isso ele já ganha moral contra o Sérgio B. Já o CSA disse que não quis ele. É, aí vai ficar aquela história o Dito com o Nudir. Agora é o seguinte, esse mesmo Feijão é o principal, era, pelo menos, o principal desafeto do principal atacante do CRB, o Neto Baiano. É esse mesmo que a gente falou ontem, que vai dar uma entrevista... Solta aí um pouquinho, solta aí, Daniel, um pouquinho do que ele falou. Aí, galera, sexta-feira vamos revelar o vídeo aí, beleza? Aí um abração pra você, beleza, Júnior, Júnior Leal aí, da TV Ponta Verde. Tamo junto, valeu, Júnior. Em sexta-feira o bicho vai pegar com essas revelações aí. Valeu, irmão, tamo junto. E essa frigideira, viu, Júnior? Devagar. É, meu irmão, como eu falei, essa frigideira tá fazendo efeito. Ontem eu fui lá no mercado, e quando chegou lá no mercado, o cara, o segurança gritou, ô, Júnior, vai comprar outra frigideira, já é uma panela do frigideiro? Falei, calma, a gente vai devagar, mas é o seguinte, frigideira tá dando o que falar. Você parece, o Obliscuro tá aqui, daqui a pouco eu vou participar, você parece com o zagueiro que você já tem, o Thales, né? Cuidado, né? É, rapaz, olha o seguinte. Você foi entrar no chão, o Neto, cuidado. A primeira parte da nossa entrevista foi emocionante pra caramba, a gente tá fazendo um trabalho bem bacana pra você, torcedor do CRB, e teve também algo falando sobre o CSA. Eu não vou falar ainda, mas assim, polêmicas, polêmicas de você estar convidado a assistir na sexta-feira junto com a gente e o nosso AM. Rapidamente a gente vai fazer a participação também do nosso convidado especial. Pode vir, pai, venha. Chegue mais. Será que... Você é famoso, hein? Você é famoso, é um torcedor. Fica aqui no meu ladinho, fica aqui. Pode ficar aqui na frente da televisão. Aqui é que nem em casa de mãe, sempre cabe mais um. Mas é o seguinte, você tá com o microfone na mão, vai falar pra gente, pra quem não lhe conhece, todo mundo já lhe conhece, né? Mas pra quem não lhe conhece, fala aí, se apresente e fale o seu nome pro torcedor. É, primeiro, boa tarde, né? Quero dar boa tarde a todos os torcedores aí, que tá nos pés vigiando aí, assistindo, todos os grupos aí. Meu nome não precisa nem eu dizer, né? Meu nome, todos já sabem, é o Obscuro, só tem o mesmo, o Obscuro não existe o outro. Você tá gostando do Obscuro do futebol aqui na Ponta Verde? Rapaz, tá bom aqui, o seu programa tá bom. Essa frigideira tá meio obscura, senhor. Olha só, então pra gente passar rapidinho, até pra gente passar pro jornal, a gente, como eu falei, a concorrência tá ficando doida, segunda-feira é uma novidade, terça-feira é uma novidade, quarta-feira é outra novidade, calma, dá uma segurada que a gente com a gente é assim, a gente joga fácil. Agora é o seguinte, cada um aqui, toda quarta-feira, como eu falei, vai ter o chute certo, e a gente vai soltar um palpite dos jogos, valendo um jantar, um almoço, da sua preferência, no melhor restaurante de Salvador, que é o Maria Gorda. Eu já fui lá... Salvador, né? Ô, Salvador, tá vendo? Ô, minha terrinha, olha aqui também deu um carinho pro Marcelo imenso. Então é o seguinte, vai valer esse jantar ou esse almoço pra quem acertar os dois placares. Eu vou começar logo. Pra mim, o CSA vence por 3x1, porque todo jogo o CSA toma gol, mas eu acho que o CSA vai balançar as redes hoje. Então, 3x1, ô, tomou um gol no primeiro jogo e dois gols no outro jogo. Então, pra mim, todo jogo o CSA toma gol. Vai vencer por 3x1 e a equipe do CRB vai vencer de 2x0. Esse é o meu placar. Você é obscuro? 5x0. No microfone. 5x0. Ele é humilde. Não, eu só peço muito. E o CRB? 5x0. CRB. O CRB vence por 2x0. Você vai torcer pro CRB ganhar? Não, eu não vou torcer pro CRB, não. É a lógica, né? É o meu que eu acho. Você prefere perder o jantar ou torcer pro CRB? Meu filho perdeu o jantar. Prefere? É, prefiro perder o jantar. Não torcer pro CRB. Você, Emerson? Olha, eu não costumo errar o placar, não. O CRB ganhou de 3x0 e o CSA vence o Muricy por 7x0. É mesmo? 7x0. Rapaz, os malandros aqui estão todos... Não é o semicórdio. Você, Rafa? Eu acho que eu sou... Eu vou poupar um pouquinho. Eu acho que o CRB vence bem, até porque o Curulipe tem um time muito fraco. Muito fraco. Eu acho que 3x0 pro CRB. E eu acho que... Pegou o bigu no meu placar, tá? Sim. E o CSA? 3x0. O CRB, eu acho que vai ser isso. O CSA, 2x0. O CSA, 2x0. 2x0. 2x0 e os dois placares. O CSA tá complicado demais. Tá tudo anotado. É o seguinte, eu tô com a mãozinha aqui aberta, porque é show de novidade, né, amigo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minutos de acréscimo. Você que acompanha a gente vai continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais e vai continuar esse bate-papo bacana aqui, essa interatividade com vocês. Vai lá no Facebook e continua com a gente. Um beijo, Júlio. Fica com Deus. Com o João Nécio que você encerra em Ombescura, o maior organizador de caravana de jogos do CSA. Você é famoso isso? Só quem ela gosta, como no interior, fora do estado. E ele ganhou a força agora do bode, o João Nécio Teodosio. Então, passo pra você, Júlia. Um forte abraço. E depois eu queria saber o seu palpite também, viu, Júlia? Ok, Júlia, não me compromete, pelo amor de Deus. Mas eu adoro aí todo esse bate-papo, porque a gente também aprende um bocado, acaba curtindo um bocado do nosso futebol. Mas eu prefiro não arriscar, prefiro não me comprometer no momento, vamos ver o resultado amanhã. Você pode rever todo o nosso JD no site tv.verde.tv.br. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui, mas volta amanhã depois do Plantão Alagoas. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.